Remendar uma câmera de ar é fácil, mas muitas vezes o remendo solta, então eu vou testar os principais para saber qual deles é o melhor. Tem câmera de ar que está custando bem caro. Aqui na pedaleria a gente não descarta uma câmera de ar furada ou rasgada, porque sempre dá para fazer alguma coisa com ela, a gente já mostrou isso algumas vezes. O Gabriel, que é membro do clube de canais, também não joga fora as câmeras que ele fura, que ele corta, porque ele, e na verdade todos nós, ainda temos a esperança de conseguir recuperar essas câmeras de ar com algum tipo de remendo que dure para sempre, dure enquanto a câmera estiver funcionando. Alguns tipos de remendo são bem difíceis de fazer até pela preparação, por exemplo, esse aqui, além de estar na quina da câmera, que essa dobra atrapalha bastante você fazer um bom remendo, ainda está em cima desses traços que são em alto relevo. Então você tem que lixar até desaparecer esse traço, senão o remendo já vai começar a soltar por ali. E o bico, claro, é difícil. Esse aqui ainda é um modelo que o bico foi vulcanizado bem baixo, ele não tem praticamente nenhum relevo. Aqui até daria para fazer um remendo bem próximo, eu estou falando próximo assim, um centímetro. Agora, imagina tentar fazer aqui, né? Porque esse bico está super em alto relevo e é duro pra caramba, parece que é outro material. Um furo muito próximo aqui não daria aderência no remendo, porque metade ia pegar na câmera, na parte que é fácil de remendar, e outra metade ia subir o morro aqui, né? Tentando grudar nessa parte em volta do bico. Olha essa espinha aqui, o tamanho que está, né? Dá pra ver como ela está super alta. Esse remendo, eu uso a técnica de fazer com a câmera inflada. Então, primeiro você passa a cola, prepara tudo corretamente. Tampa o furo com o dedo, infla bem, e quando você tirar o dedo e vai começar a vazar, você já aplica o remendo. Então, o remendo já está dilatado, né? Quando você esvazia a câmera, ele tenta retrair e ele fica assim, em alto relevo. Mas quando a câmera estiver inflada, ele vai estar acompanhando, ele vai estar bem esticado e vai ignorar o fato de estar na quina, né? Que é o pior lugar que tem pra remendar. Algumas câmeras de ar são fabricadas numa borracha muito ruim. Aliás, nem parece borracha, né? Parece um tipo de plástico, né? Que está tentando virar borracha. E nesse tipo de câmera, o remendo solta facinho. Principalmente se for mordida de cobra, né? Que é aquele furo duplo na câmera de ar, quando a gente dá uma pancada com a roda numa quina viva. Ou quando a gente demora pra perceber que o veneu furou e continua rodando até ele murchar completamente. Aí pode ser um prego e ele vai fazendo vários furos numa pequena área. Então, fica difícil de remendar tantos furos e tão próximos. E também os rasgos, né? Rasgo de qualquer tamanho é sempre complicado. A câmera de ar que mais sofre com furo, mesmo que um furo simples, pequeno, bem no meio, é a da bicicleta de estrada, né? A câmera de road bike, ela tem um diâmetro muito pequeno, né? Então, um remendo aqui, ele praticamente dá a volta na câmera toda. Quase que fecha, né? De um lado pro outro. E quando a gente tenta remendar, enfrenta essa dificuldade e também a dificuldade da altíssima pressão que eles usam, né? De 90, 110, PSI, até mais. Então, é difícil parar um remendo aqui e se ele parar, vai ficar estrangulado. Porque ele vai manter isso aqui pequeno e o resto vai inflar. Então, você quando infla, você já vê que ela tá deformada, né? Fica com aquela cintura e o resto inflado. E tem muita chance de soltar. Esse é o tipo de remendo que descola muito fácil. Olha, a gente já tentou emendar a câmera de ar até com selante de PU e deu um resultado até interessante. Se você não viu o vídeo, o card tá aí. Eu separei aqui materiais pra fazer quatro tipos diferentes de remendos pra gente avaliar, né? Qual é o que vai durar mais, qual é o melhor tipo, a melhor solução. Poderia incluir nessa lista esses kits, né? Que vem numa caixinha com a cola, com a lixa, enfim, várias coisas. Mas eu não vi até hoje nenhum que funcione muito bem. Esse remendo é duro, não é flexível. Então, eu não tive boas experiências. Se alguém conseguiu remendar e tá funcionando até hoje, comenta aí com a gente. Eu vou começar com as estrelinhas, né? Que são bem confiáveis, são limpas. Elas estão envolvidas aqui numa película, né? Contra esse papel alumínio. Então, ela tá sempre limpinha. E você fazendo direitinho, lixando a câmera de ar, colocando cola na câmera de ar, cola no remendo, esperando secar e depois grudando uma coisa na outra, funciona muito bem. Tem vários tamanhos e tem, inclusive, esses mais compridos pra rasgo ou pra dois furos próximos. Bom, agora eu vou tirar essa película protetora e vou inflar essa câmera e deixar até amanhã pra gente ver se ela vai continuar cheia. Provavelmente vai, porque esse é um remendo clássico que funciona muito bem. Ele é fino, mas é forte, bem flexível. Então, acho que não vai dar problema. Esse kit aqui é conhecido como tapetinho. Ele também tem uma película, né? Você tira essa parte branca e o remendo, ele é vermelho. Essa parte limpa e aderente é em outra cor. Funciona bem. Ele é fino, ele é bem tradicional também. Vem com uma cola. Então, você corta de acordo com o tamanho. É menos prático, né? Pra quem tá na trilha, tem que ter uma tesoura, enfim, alguma coisa assim. Mas pra fazer em casa, ele é bem confiável. Você faz com calma, né? Corta em quadrados, depois tira os cantos, deixa mais redondo ou mais arredondado. E é bom que você pode dimensionar aí o tamanho de acordo com a necessidade. Como esse remendo com o tapetinho é um pouco menos flexível, né? Porque ele é espessura única, ele é inteiro na mesma espessura. A estrelinha, ela é bem fininha na borda e vai engrossando no meio. Esse não, então eu vou colocar um pouquinho de ar aqui. Pra que ele flexione um pouco menos, né? Tem que apertar bem, de preferência com uma ferramenta que não vá machucar. Ou contra uma estrutura mais rígida. Esse provavelmente vai durar bastante também. A terceira forma de remendar, tô tirando do baú, hein? É o que eu fazia quando era menino, quando era criança. Andava lá na minha berlineta. A gente não tinha muitos recursos, né? Era tudo caro, mas escasso. E a gente furava bastante, né? Então, pra remendar uma câmera de ar, você usa um pedaço de outra câmera. É só cortar um círculo aqui, limpar bem. Tem que tirar o talco, né? Que você pode usar álcool, thinner, qualquer coisa assim pra deixar bem limpo. Lixa a câmera, lixa o remendo. E usa esse tipo de cola, né? Própria pra remendar. E vai ficar bem feito o remendo. Você riscou com o lápis porque não tinha caneta na época? Na época também não tinha caneta, nem remendo. Em alguns casos é melhor aplicar duas camadas de cola, né? Dar alguns segundos entre uma e outra. E é o caso aqui desse que eu tô remendando com um pedaço de câmera. Então eu vou dobrar aqui a camada de cola e vou fazer a mesma coisa no remendo. Essas colas pra câmara de ar não são cola de contato aí que você acha no sapateiro, acha em qualquer lugar, né? É uma cola feita para remendar a câmara de ar. Então tem um composto, né? Que é bem aderente. Deve ter até borracha na formulação e cola bem mais. O quarto remendo que eu vou fazer vai ser numa câmara de bicicleta de estrada e eu vou fazer um furo aqui do lado do bico, que eu acho que é o problema que o Gabriel tem lá nas câmaras dele. Então eu vou furar aqui e vou usar cola instantânea com pó de borracha. Vamos ver se dá certo. Nossa, exagera aí, ó. Eu peguei um pedaço desse nosso piso de borracha aqui, que é a chão de academia, passei no esmeril e recolhi o pó. Então eu já tenho um potinho aqui cheio de pó de borracha, bem fininho. Vai ser bom pra gente fazer esse experimento. Fui com muita vontade aqui, fiz um rasguinho. Chegou a ser um furo, né? Ficou meio comprido. Eu vou levantar aqui, dar uma puxadinha pra não deixar a cola passar pro lado de lá, né? Colar a câmara na própria câmara lá por dentro. Então eu vou primeiro colocar um pouco aqui. Depois eu vou fazer a área maior. Eu vou colocar a primeira porção aqui. Vai grudar mais no dedo do que na câmara de ar. Eu já fiz remendo com cola instantânea, mas colando um pedaço de borracha, né? Aqui com esse pó, eu nunca tinha feito. E ó, ele já, na parte mais externa, já começa a rachar quando a gente dobra. Essa é uma característica da cola instantânea, né? Ela fica muito dura. Vamos ver se naquela parte do furo ela não vai rachar. É, não tá vazando, não. E fica daquele jeito, né? Claro que um pneu de bicicleta de estrada não fica tão cheio assim, mas ela apertando aqui nas outras áreas, com certeza aqui embaixo vai conseguir inflar. O negócio é deixar aqui e amanhã a gente vê. Todos os remendos ficaram muito bons, não houve nenhum tipo de vazamento, né? Ficou de um dia pro outro e permanece ali igual. Lembrando que nesse tipo de teste a gente acaba inflando a câmara de ar muito mais do que ela ocupa dentro do pneu, né? Ela sempre fica mais espremida ali e até é uma forma de prender, né? O remendo assim com a câmera solta não tá apoiado em nada e ele é apoiado no pneu, você tem mais pressão ainda, ou seja, fica mais difícil para descolar. Eu, pessoalmente, gosto mais da estrelinha porque ela é muito baixinha, né? Não tem borda nenhuma, nada para atrapalhar, nada para enroscar, mas acho que não teria problema também ter esse volume, né? Um pouquinho maior quando a gente usa o tapetinho ou mesmo um pedaço de câmara de ar. Então, acho que fazendo dessa forma, usando uma câmara de ar boa, que é de butil, que é uma borracha boa, que dá remendo, dá aderência, não vai ter problema. Essa câmara de bicicleta de estrada tá muito inflada, né? A gente nunca usaria com tanta pressão assim, né? O volume ficou muito grande e, olha, um remendo tradicional começa a descolar nas bordas porque, proporcionalmente, esvaziando aqui, ele vai estar dando mais de 50% à volta, né? É uma peça muito grande. E remendando, como a gente fez aqui com cola instantânea e pó de borracha, apesar de ter, nas camadas mais externas, ter rachado, o remendo mesmo ficou. E ele é bem próximo ao bico, né? Pegando até a área mais dura aqui da vulcanização do bico. Então, eu acho que esse aqui é bem interessante, é uma tentativa boa, né? Pra quem tem várias câmaras de bicicleta de estrada já furadas e não jogou fora, pode tentar recuperar dessa forma. E parece que fica bom. Lembrando, né? Que nesse caso aqui, esse remendo vai estar apoiado no aro. Então, ele não vai sofrer pressão e nem tanta flexão quanto inflar a câmara assim, fora da bicicleta. E, claro, num furo virado pro pneu, ele ficaria nessa posição e também estaria apoiado contra a parte interna do pneu. Então, é uma chance muito boa de durar. Então, é isso, pessoal. Eu aposto que muitos de vocês têm altas receitas, né? De como recuperar uma câmera. Então, por favor, compartilha aí com a gente pra gente conhecer novos métodos de recuperar a câmera de ar. E se você não sai de bike levando um kit remendo com lixa, cola e a estrelinha ou o tapetinho já cortado, é melhor ter sempre uma câmera reserva com você, na bike ou no bolso da sua camisa de ciclismo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!